São 5 passos para que tu possas ter um posicionamento sem qualquer tipo de rejeição. E ainda te vou dar mais uma dica extra para que no final saias deste vídeo com uma grande vontade de ir para a tua zona de posicionamento e começares a trabalhar para obter os resultados o mais rápido possível. Vamos então começar. Mas antes de avançarmos queria-te apenas te pedir para fazeres um like neste vídeo e para subscreveres o meu canal para que este conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Passo número 5. Escolhe apenas 500 residências. Vamos começar pequeno, para depois crescermos de uma forma sustentada. Porque se nós considerarmos que cada imóvel poderá ter em média dois adultos, cada uma dessas pessoas tem gente conhecida, tem família, tem amigos, tem colegas de trabalho. Ou seja, tu tens aqui muita matéria, muita gente para conquistar, muita gente para conquistar, para te ajudar. E só quando essa gente toda te conhecer, associar o setor imobiliário à tua imagem, ao teu nome, é que tu vais começar a alargar a tua zona de posicionamento. Tu deves saber mais do que os próprios moradores. Por exemplo, transportes públicos. Quais são os transportes públicos que servem aquela zona? Para onde é que eles vão? Qual é a rota que eles fazem? Existe algum hospital perto? Quais são os restaurantes que existem nessa zona? E quais são as especialidades desse restaurante? O que é que se come nesse restaurante? Quantos cabeleireiros? Quantos cafés? Quantas papelarias? Quais são as escolas que existem, se é que existem? Onde é que é a farmácia? Quantos apartamentos é que existem com dois quartos? Com um quarto? Com três quartos? Quantas moradias é que existem? Quais são os anos de construção? Quais são os nomes dos construtores daqueles edifícios? Quais são os valores médios do condomínio? Que tipo de pessoas é que moram nessa zona? Quais são as idades médias? Mais velhas? Mais jovens? Qual é o segmento social? Classe alta? Classe média? Classe média baixa? Classe média alta? Alto padrão? Quais são os seus hábitos? Por exemplo, é o tipo de comunidade que se encontra ao fim de semana, naqueles mesmos cafés, para conversarem uns com os outros? É assim que funciona a vizinhança? Ou são pessoas mais reservadas? E que o modo de vida delas é estar em casa? É não sair de casa? São pessoas mais recatadas? Que tipo de pessoas é que moram ali? Quanto mais conhecimento tu tiveres, mais autoridade, enquanto marca, marca tua pessoal, tu vais ter naquela tua zona de posicionamento. As pessoas vão olhar para ti com outro respeito, vão olhar para ti com admiração, vão olhar para ti como um grande profissional. E é isso que as pessoas precisam hoje em dia, de grandes profissionais com conhecimento, com responsabilidade, com atitude. Passo número 3. Anda sempre identificado. Sempre. As pessoas, quando passam por ti, elas têm que saber que tu és agente imobiliário. As pessoas, quando se cruzam contigo no café, ou no cabeleireiro, ou na esteticista, ou na farmácia, ou na mercearia, elas têm que saber quem tu és. E acredita que, se tu estiveres diariamente na tua zona de posicionamento e passas a ser uma figura familiar para toda aquela gente, estando sempre identificado, se alguém precisar de ajuda para vender, para arrendar, para comprar ou simplesmente uma informação sobre o mercado imobiliário, elas vão falar contigo. E tu aí estarás muitos pontos à frente em relação a qualquer outro profissional que elas simplesmente não conhecem. Por isso, um dos segredos do bom posicionamento é realmente estares identificado e mostrares orgulho na profissão que tens. Orgulho na carreira que estás a construir de agente imobiliário. Dica número 2. Inscreve-te em associações com as quais tu te identifiques e que pertençam a essa comunidade. Por exemplo, um clube de futebol para crianças. Inscreve-te nessa associação. Se for possível, patrocina o equipamento. Participa, de alguma forma, no patrocínio do equipamento dos miúdos. Não há forma mais rápida e mais eficaz de que tu conseguires um bom posicionamento do que tu estares ligado àquela comunidade de alguma forma. Mas tens que fazer com o coração. Não a pensar no dinheiro. Isso vai ser sempre uma consequência. Os negócios vão ser uma consequência. Porque se tu fores a fazê-lo só estando à espera, cobrando de alguma forma o universo, não. Faz com gosto, com o coração, como se morasses mesmo lá. E as coisas vão acontecer naturalmente. Passo número 1. E atenção que ainda falta a dica extra. Mas passo número 1 agora. Reside na tua zona de posicionamento sem residires. Como é que é isto? É isso mesmo. Fazes toda a tua vida na tua zona de posicionamento. Tu apenas não resides lá. Mas fazes vida como se fosse um residente. Seja precisar de ir à farmácia, comprar pão, comprar carne, comprar peixe, utilizar os serviços de um cabeleireiro, de um barbeiro, de uma esteticista. Vais passar a ser cliente frequente de todos esses espaços. Não existem maiores influenciadores do que os donos e os empregados dos espaços comerciais da tua zona de posicionamento. Simplesmente porque eles lidam com a comunidade todos os dias. Eles sabem o nome das pessoas. As pessoas sabem os nomes deles. Tenta esquecer os problemas do teu dia-a-dia e ser aquela pessoa em que qualquer um tem gosto em estar à conversa contigo. Pela energia boa que tu passas. Pela alegria que tu transmites quando falas sobre o teu trabalho. Essa tua alegria que tu transmites em relação ao teu trabalho, quando falas com qualquer pessoa da tua zona de posicionamento, vai elevar a confiança que as pessoas têm no teu trabalho. E as pessoas só te vão ajudar se confiarem em ti. E as pessoas só vão confiar em ti se tu realmente passares uma imagem positiva em relação ao teu trabalho. Faz isto que eu te vou dizer durante seis meses, todos os dias, sem falhar um dia. E tu irás-me dizer se houve ou não houve transformação nos teus resultados. Todos os dias vai-te marcar fé ao mesmo estabelecimento. Todos os dias, sempre identificado. Rapidamente tenta saber o nome dos empregados ou dos donos dos estabelecimentos. E trata as pessoas todos os dias pelo nome. Bom dia, Sr. Manuel. Bom dia, Sr. José. Bom dia, Dona Maria. E quando vais tomar café ou pequeno almoço ou café da manhã, tenta estar pelo menos uns 15 ou 20 minutos. Se tiveres que fazer algum dolefoneima de trabalho, faz-se estando lá. Para as pessoas sempre perceberem o que é que tu fazes. Sempre identificado. Nunca te esqueças disso. Sempre identificado. As pessoas têm que se aperceber que tu és um agente imobiliário profissional. Claro que o escusado será dizer que ao fazes esses telefonemas ou atendes esses telefonemas, não deverá ser um tema desagradável. As pessoas não têm que ouvir temas desagradáveis. Deverá ser sempre um tema agradável de se estar a falar ao telefone. Um negócio que se vai fechar ou que se está a fechar. Um negócio que se fechou. Uma escritura que se está a marcar. Uma escritura que se vai fazer. Uma proposta. Uma visita. Algo assim. Mas as pessoas têm realmente que se aperceber do teu trabalho. No final do dia, antes de ir para casa, vai fazer as compras diárias para a tua família. Sabes o que é que vais fazer para o jantar? Vai comprar aquilo que vais fazer para o jantar. Precisas de fruta? Vai à frutaria. Ah, isso dá muito trabalho. Pois dá muito trabalho. Eu sei que não é prático. Mas é muito eficaz. Em vez de fazeres grandes compras, fazes compras diárias. E tu vais ver que em poucos dias, tu passando a ser um cliente frequente. Sendo um cliente frequente, tu vais ser ajudado por eles. Quando aparecer algum outro cliente, algum conhecido, que precise de ajuda, automaticamente o teu nome vai surgir na sua mente. Automaticamente. Mais uma vez, é a lei da reciprocidade. No bate-porta, oferece sempre alguma coisa. Calendários, por exemplo, em outubro. O calendário do ano seguinte deve ser entregue em outubro. Não é em dezembro, onde já toda a gente fez isso. É em outubro entregue aos calendários. Em setembro, ou em finais de agosto, início de setembro, para as escolas que começam nesta altura aqui em Portugal, oferece horários para os alunos. Sempre, tenta sempre estabelecer uma data, uma altura, em que tu, pelo teu conhecimento, sabes que dificilmente alguém já o fez. Tens que ser sempre o primeiro. Oferece algo na Páscoa. Oferece algo no Natal. No dia da mulher. No dia do pai. No dia da mãe. No dia da criança. Engariaste um novo imóvel. Vai anunciar a engariação. Vendeste um imóvel. Vai anunciar que vão ter novos vizinhos. Mas tens sempre que dar alguma coisa. Seja uma informação. Seja algum tipo de merchandising. Blocos de notas para idas ao supermercado. Funcionam lindamente. As pessoas adoram isso. Porque são sempre artigos muito úteis para o dia-a-dia. Sempre com a tua imagem associada. Sempre com os teus contactos. Mas tudo o que é oferecido. As pessoas adoram. Não estejas sempre a pedir. A perguntar. Se conhece alguém que queira comprar ou vender um imóvel. Faz isso uma vez ou outra. Mas 90% das vezes dá. E tu vais ver que a longo prazo o retorno vai ser muito maior do que aquilo que tu deste. Espero que estas dicas te tenham ajudado. Faz um like se gostaste do vídeo. E subscreve o canal se quiseres ser notificado com os meus novos vídeos. Obrigada por ter estado desse lado. E até ao meu próximo vídeo.